E aí, seus malacabados, bom? Quero bater um papo com vocês aqui. Muitos inscritos me procuraram recentemente para perguntar qual a moto ideal para uso urbano, seja trail ou seja uma street. E claro que vocês sabem que eu tenho indicado em constância, já há muito tempo, a Cross 150 da Yamaha. E vocês sabem que é uma das motos que eu tenho preferência e que eu realmente indico sem medo para uso urbano, para você que precisa trabalhar, para você que é mais alto, que quer ter mais conforto. E é uma moto completa. E desde 2018, uma moto que tem freio a disco nas duas rodas, teve aí um facelift muito legal e atualmente com ABS. Então, uma moto que, na realidade, ABS desde 2018 e atualmente um facelift. Eu acabei invertendo aí as situações. Então, atualmente um facelift muito bem-vindo com um item que tem deixado vocês com receio de comprar essa moto. E esse é o papo de hoje, como vocês viram no título. Mas antes, eu quero pedir para você aqui, deixa o joinha, tá? Você que é inscrito do canal, já deixa logo o joinha agora no início do vídeo. Já ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos. E lembrando, tem vídeo todo dia, de domingo a domingo, 7h e meio-dia e às 17h, tá? E você que caiu de paraquedas aqui, se você gostar do conteúdo, considera aí a se inscrever. Eu tenho que falar essas coisas porque o próprio YouTube exige que eu faça isso, tá, gente? Eu preciso pedir isso para vocês, mas eu quero pedir também. Você que já é inscrito, gosta do meu trabalho e quer continuar me apoiando, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. Da mesma forma que eu estou fazendo esse trabalho aqui, ajudando vocês, você que tem condições e gosta do meu trabalho, vai lá, me apoia. Seja um apoiador daqui desse canal, tá bom? Muito obrigado também. Eu quero agradecer a todos os membros e apoiadores aqui do canal. No final de todos os vídeos aparece o nome da galera, tá? Então confere aí no final desse vídeo. Bom, então a dúvida de muitos de vocês é, pô, Tio Chico, tá, a Cross é muito boa, né? Mas, poxa, é aquele bloco ótico. Aquele farol ali custa 4 mil reais na concessionária. Será que vale a pena, Tio Chico? Poxa, eu fico com medo. Se quebrar esse farol, eu vou me lascar. Ou, principalmente, porque até se quebrar a gente tem seguro, é um comentário constante, né, dos inscritos. Mas e se queimar? E se queimar o farol? Se der o tempo de vida útil, queimar o farol, o que que eu faço? 4 mil reais, Tio Chico. Em comparação às concorrentes que o farol é halógeno. E aí, o que que eu faço? Eu vou bater um papo com vocês exatamente sobre isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês o farol, tá, tá aqui, a Cross é 150, a excelente Cross é 150. Vocês sabem que eu indico essa moto tranquilamente pra todos vocês. Você que quer uma moto pra trabalhar, pra o corre do dia a dia, uso urbano, não quer gastar, não posso nem dizer que não quer gastar muito dinheiro, porque uma moto dessa tá custando mais de 20 mil reais em algumas cidades. Não é uma moto mais barata, né, não é barata, mas é uma moto muito econômica, tanto na manutenção, quanto no consumo de combustível. Então é uma moto que tem um bom custo-benefício, pra não falar excelente, né, e entregando segurança porque tem ABS. E vocês sabem que eu sempre digo que ABS salva vidas. Mas o ponto é o seguinte, e esse farol aqui, Tio Chico, será que é uma furada eu pegar essa moto? Será que eu vou me dar mal se eu pegar essa moto aqui e esse farol queimar? E aí eu vou dizer pra vocês, galera, não. Não se preocupem com isso. Não deixe de comprar uma moto dessa e, por exemplo, pegue uma Brosta 160, que é uma moto pouco durável, com motor de plástico. Diferente da Cross, que você tem um motor aí, feitas as manutenções preventivas, seguindo aí a cartilha da Yamaha, você vai ter uma moto pra mais de 200 mil quilômetros, muito mais. Vale a pena, sim, você comprar a Crosser. Diferente de uma Brosta 160. Por quê? Porque, gente, a Yamaha, quando ela produziu esse canhão aqui em específico, tá vendo? Eu vou ampliar aqui pra vocês verem. Isso aqui é um canhão muito utilizado nas motos. Praticamente em todas as motos da Yamaha, esse canhão está sendo utilizado. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou só reduzir um pouquinho pra vocês enxergarem melhor. Esse canhão, ele está sendo utilizado praticamente em todas as motos. MT-03 dos donos de posto, posso dizer até da nova Fazer, a MT-07, a nova. Toda linha de motos da Yamaha está usando a mesma tecnologia desse canhão LED, que é excelente. Os relatos dos proprietários é que esse canhão LED, esse farol, esse conjunto óptico é muito eficiente. E esse conjunto óptico, esse canhão em específico, usa uma tecnologia durável e muito eficiente no quesito iluminação. Eu não sou patrocinado da Yamaha, eu não tô fazendo um vídeo patrocinado, mas eu quero sempre trazer aqui pra vocês um conteúdo que vai ajudar na decisão da escolha de uma moto. Então quando eu indico essa moto, não sendo patrocinado pela Yamaha, a Yamaha nem fala comigo gente, mas eu preciso trazer uma qualidade, um produto de qualidade que vai durar com vocês. Então a Yamaha, ela não cita a obsolescência programada desse farol. É o medo de vocês, né, de muitos de vocês na hora de comprar a Crosser. Será que vai queimar? O que é a obsolescência programada, gente? É o tempo de vida útil de um produto, né, como a lâmpada. Tudo isso começou com a lâmpada, né, a obsolescência programada começou com a lâmpada. Antes a lâmpada durava bastante, as pessoas compravam menos, e aí eles pensaram, bom, vamos diminuir aí a espessura desse filamento pra poder queimar mais fácil e a gente continuar vendendo mais lâmpadas. Tanto que existe uma lâmpada acesa há mais de 100 anos, tá lá nos Estados Unidos num corpo de bombeiros. Essa lâmpada, ela tem um filamento, como feitas as lâmpadas mais antigas, ou as primordiais, e tá acesa até hoje, nunca queimou. E tá aí, ó, esse é o conceito de obsolescência programada. Obviamente que esse farol, ele tem um tempo de vida útil, mas a Yamaha, ela não faria um bloco óptico desse, que está presente esse canhão LED, praticamente em todas as suas motos, que durasse pouco e custasse muito, tá? Então, fiquem tranquilos, infelizmente a Yamaha, ela não coloca qual o tempo de vida útil de um bloco desse, de um farol desse. Ah, e aí vem o ponto. Tio Chico, por que que custa 4 mil reais? Porque, infelizmente, galera, quando você tem um bloco óptico desse LED, você troca todo este conjunto. Aqui é a DRL, vocês estão vendo que são as luzes diurnas, e aqui é o canhão, né? Muito eficiente, por sinal. Então, você tem que trocar todo esse conjunto. Infelizmente, a Yamaha tá cobrando absurdos 4 mil reais. Mas, gente, não se preocupem no tempo de vida útil. Vai durar muito tempo. Inclusive, e muito provavelmente, muitas pessoas que terão essa moto, vão vender essa moto, e ainda o farol estará operando 100% em sua total capacidade. Eu não vou dizer aqui nem arriscar quantos anos um bloco desse, ele vai operar sem problemas. Mas, com certeza, você vai ficar com a moto o tempo todo sem problemas com esse farol, e você ainda vai vender a moto e o farol vai estar operando tranquilamente. Também pode existir algum defeito de fábrica, que alguns faróis tenham problemas, algumas unidades ou alguns lotes tenham problema, e pra isso que serve garantia. A garantia tá aí exatamente pra preservar o consumidor, tá bom? Mas, tem outro detalhe que eu quero falar com vocês e mostrar também, é que ainda não existe bloco óptico à venda. Esse bloco óptico da Yamaha CrossFit 150 2022, a venda, por exemplo, no mercado livre. Tá aqui. Eu fiz uma pequena pesquisa e, infelizmente, não tem. Você não acha. Você acha o do modelo anterior ao facelift recente de 2022. Infelizmente, você não acha. Isso é um ponto negativo. Mas, gente, como todo novo produto, isso vai mudar. Em alguns anos, eu digo que até 2023, 2024, teremos várias opções de produtos paralelos, vendendo bloco óptico paralelo. Gente, paralelo não quer dizer baixa qualidade, quer dizer que não é original, não é oficial. Então, sim, em breve, muito em breve, teremos aqui algumas lojas vendendo esse bloco óptico aqui, que não é original, mas por uma fração do preço do original. Então, eu vou deduzir. Bom, se hoje a gente tem um bloco óptico desse custando 4 mil reais, absurdos 4 mil reais, a gente vai achar aí, paralelo, uma fração desse valor. Menos de mil reais, muito provavelmente. Isso aconteceu com todos os veículos. Eu tenho um veículo que tem uma lanterna LED. É um veículo já de 10 anos e, na época, era caríssima essa lanterna. E hoje custa muito menos de mil reais, mas muito menos. É uma lanterna dessa e é LED. Então, com o tempo, esse item, esse dispositivo, ele vai barateando de acordo com o tempo lançado e a produção em larga escala. Tá bom, pessoal? Então, você que quer comprar uma Crosser 2022 ou a partir de 2022, não tema. Não prefira comprar um produto inferior, exemplo da Brosta 160, somente por causa desse bloco óptico. Então, eu estou fazendo um vídeo aqui, não patrocinado, não tenho vínculo nenhum com a Yamaha, mas dizendo para vocês, não tenho medo de comprar a moto porque o bloco óptico custa 4 mil reais. Mas é importante que vocês, sim, façam seguro da moto de vocês. E aqui, na descrição, tem o meu patrocinador, que é a BNP Seguros. Entre em contato com eles, porque toda seguradora vai lhe dar toda tranquilidade, caso você tenha algum sinistro com esse farol, que é caro, então você vai estar com a moto assegurada. Entre em contato com a BNP, tirem essas informações que você não vai ter essa preocupação se a sua moto estiver segura, tá bom? Um beijo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou claro, deixem aí nos comentários. E vocês que compraram a Crosser 150 2022, já estão testando, coloquem aí nos comentários como esse farol é bom ou não, tá? Pelos relatos, é muito positivo o farol, ele ilumina bem e é muito efetivo. Então, deixem aí nos comentários, tá bom? Para a gente tirar a dúvida da galera que quer comprar a moto e está com receio por causa desse farol caro. Então, eu digo para você que está buscando uma moto de qualidade durável, econômica, para o trabalho, para o deslocamento. A Crosser é excelente para você. Beijo para você, deixa o joinha. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Beijão, seja apoiador. Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. Seja apoiador, me ajuda a continuar fazendo esse conteúdo para vocês. Tá bom? Beijo a todos os membros e apoiadores aqui do canal. Valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí